Veja bem o que Deus reservou pra mim Fico à vontade, caminhar fiel, suave Mas aí tô tranquilão, vivendo no mundão Dia a dia eu tô na luta, mas não é brincadeira não Cada show uma história, cada esquina uma alegria Correrinho o tempo todo, sobra tempo pra família Graças a Deus tô de pé, sempre com a minha fé Vida de malandra, se que é de vez em quando Putaria com os fiel e carmelina O uísque pra nós, eles não bebem isso todo dia De blindão na sucessagem, tô de pan na piranhagem Mas o bagulho é doido, é se que é Pra piranha só dou pau, pra minha dama moral Nós faz um amor gostoso, ela de sensacional Vou ficando por aqui, na letra é o Flavinho Tá ligado que é tudo dor neguinho Veja bem o tudo que Deus reservou pra mim E com a vontade, caminhar fiel, suave Mas aí tô tranquilão, vivendo no mundão Dia a dia eu tô na luta, mas não é brincadeira não Cada show uma história, cada esquina uma alegria Correrinho o tempo todo, sobra tempo pra família Graças a Deus tô de pé, sempre com a minha fé Vida de malandra, se que é de vez em quando Putaria com os fiel e carmelina O uísque pra nós, eles não bebem isso todo dia De blindão na sucessagem, tô de pan na piranhagem É, é, mas o bagulho é doido, é se que é Pra piranha só dou pau, pra minha dama moral Nós faz um amor gostoso, ela de sensacional Vou ficando por aqui, na letra é o Flavinho Tá ligado que é tudo dor neguinho